O corpo chegou no Instituto Médico Legal ainda na madrugada. A Aurelina conhecia a vítima há muitos anos. Eu tenho uma moça que me ajuda e ela chegou lá agora mesmo e falou assim, ó, a Estefânia faleceu, eletrocutada. Eu falei, o quê? Ela falou, não, a Estefânia faleceu. Aí eu vim ver. Foi a hora que eu acabei de chegar aqui, que eu conheço ela tem muito tempo, muito tempo. Estefânia Gonçalves Rodrigues tinha 28 anos e morava nesta casa que fica em Aparecida de Goiânia, junto com os dois filhos. Testemunhas contaram que ela chegou por volta da meia-noite, embriagada. Foi ligar um ventilador, mas encostou em um fio que estava desencapado. Estefânia morreu na hora. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas já não tinha como fazer mais nada. O sobrinho dela chamou a tia, que é a Jéssica, minha mãe, né? Aí ela foi lá, assim, vem cá, vem cuidar minha mãe, minha mãe. Aí ela foi correndo, né? Aí chegou lá. Aí já tinha acontecido o choco, ela chamou a SAMU. Não teve como salvar a vida dela. Estefânia morava com os filhos de 2 e 6 anos no setor Parque das Nações, em Aparecida. Dona Maria é quem ficou com as crianças enquanto a família providenciava o enterro.